Tá subindo, tá subindo. Deixa eu ver, coloca a Nayandra Mourinho que já tá vindo aí, depois... E hoje tem estreia de boxe no Brasil? Oi, Timê, coloca a Nayandra. Nayandra, boa noite. Oi, Nayandra. Oi, Sissi. Você acha que ele merece mais 100 reais? Acho. Por favor, merece sim, né, Zé? Merece mesmo. Merece. Tá vendo aí, ó? É, tá vendo? Eu vou fazer... Todo o seu lado, Zé. Isso aí, irmão. Ele tá emocionado, né? Dê mais 100, dê mais 100, dê mais 100. Pronto. Vai correr na cachaça. Aí depois você paga uma cervejinha pra gente. Ele vai torrar na cana mesmo, na cachaça mesmo. Fiquem com a Nayandra Mourinho, a crítica da TV, depois o The Box. Com o nome completo. Adlins, né? Adlins Moreno. Adlins Moreno, se queira. Adlins Moreno, que é loira. É hoje estreia topada do programa. Linda, fica com Jesus, viu? Vamos embora. Sorriso mais bonito da televisão brasileira. E aí, mostra o sorriso mais bonito da TV. Feliz? Eita, queimou o telão.